Revoluções por minuto, mais conhecido como RPM. O grupo de rock que fez muito sucesso nos anos 80 vai se apresentar hoje em Santos. E quem está com eles é a repórter Solange Freitas. Olá Solange, qual é o repertório para hoje à noite? Olá Tony, uma boa tarde a todos. Olha só, é um show para relembrar os sucessos da década de 80 e também apresentar as novidades. RPM de volta e hoje aqui em Santos. Fernando Deluc, Paulo Ricardo, Luiz Esquiavon, PA, todos aqui de volta. Agora o que muda nesse retorno do RPM? Acho que a vontade de fazer o próprio retorno, né? Esse retorno é super esperado, né? E agora que a gente conseguiu conciliar as agendas, a gente está aí retornando com tudo, voltando com tudo. E com boas músicas, momento muito bom e com receptividade melhor do que nunca, por incrível que pareça. E isso nos dá bastante motivo para comemorar. Agora, mais maduros, mais experientes, como é que está o relacionamento de vocês agora? A gente olha para trás e vê que tínhamos centenas de coisas que nos uniam e muitas poucas coisas que nos separavam. E é um orgulho muito grande ter tido oportunidade de fazer o que a gente fez. E aí nem explicava essa coisa da química, né? Do palco, quando a gente se junta para tocar, além de toda a convivência que a gente teve muito intensa, que faz com que a gente praticamente não precise ensaiar determinadas coisas. Essa força de realmente ter uma combinação musical muito forte, muito fluente, tanto para compor quanto para tocar. Ficava a saudade, né? Muito forte dos sucessos da década de 80, né? Venderam mais de 6 milhões de discos. É, foi uma época muito legal. A gente jovem, né? Por 20 e poucos anos, consegui fazer... Eu sou jovem, hein? O espírito! Consegui fazer aquele sucesso todo, lógico, né? Depois a gente teve a volta em 2002, 2003, foi uma torneia de muito sucesso também. É uma coisa que a gente sempre quis fazer, que era um show com orquestra. Os olhos ficam de meus luzes, mostram os olhos azuis. Ah, mulher! Mas está muita luz aqui. Enfim, e é super bom estar de volta, recuperando esse público nosso. A gente tem feito shows, temos visto muita gente muito nova em show, cantando as músicas antigas, cantando as músicas novas. Está sendo bárbaro. O Paulo Ricardo falou que ainda é jovem, o público de vocês também ainda é jovem. Por incrível que pareça, está muito louco, assim, porque o último show tinha muitas meninas de 15, 16. E a gente está jovem, eu estou começando agora. E Santos, particularmente, é um lugar especial, né? Porque a gente já fez o Portuários aí. Vocês se apresentaram em 1985, pela primeira vez aqui em Santos, né? O que vocês vão encontrar hoje no Portuário? Os adolescentes da década de 80 ou um outro público? As duas coisas. Eu acho que a boa música é a temporal. A gente não pensa em Moza, nem Tom Jobim, nem Beatles, mesmo nos Stones, como uma banda dos anos 60. As músicas permanecem aí. As músicas permanecem aí e... Já vou! E a gente entende que quando aquelas coisas acontecem, é como se houvesse um túnel do tempo ligando todas as décadas. Agora, para a gente, é muito gostoso ver, obviamente, uma geração, né? Uma moçada que estava lá nos anos 80, voltando com seus filhos adolescentes. É fantástico. Mas a gente está encarando esse momento agora como uma continuidade do trabalho. Não é uma volta, é simplesmente um disco de músicas inéditas, eléctra, que a gente devia para a galera aí. Os pessoal já podem baixar algumas músicas e vão fazer as músicas novas no show. E, claro, é ipm.arte.br. Tá certo, mas antes disso, nós estamos do lado aqui do Porto, né? Por isso tantos apitos de navio aqui, tem buzina de caminhão também. Eu vivo, gente! Mas antes da gente falar um pouquinho das novidades, vamos tocar um pouquinho dos sucessos da década de 80? Olha, eu preciso manifestar aqui a minha emoção de, em 85, ter vindo para cá, para Santos, gravar esse clipe de rádio pirata. Eu estava com uma roupinha de idade de mergulhador, mergulhando no mar, subindo no navio, aquela coisa... E você me puxa para dentro e é essa canção que continua aqui, a gente vai continuar tocando. Vocês podem ver no YouTube. Clipe oficial, Rádio Pirata. Um, dois, três, quatro! Sim, Electra, um disco novo, mas que tem a preocupação de manter esse fio condutor, essa linha evolutiva do RPM. O estilo está ali, mas a pegada é muito vibrante. A gente privilegiou músicas dançantes, um pop rock eletrônico nesse trabalho. E essa primeira música que a gente está mostrando é justamente um exemplo disso aí, se chama Dois Olhos Verdes. Tá certo. Então a gente encerra aqui com Olhos Verdes. Vamos lá? Dois Olhos Verdes. A gente tem medo de se entregar, de se morrer, e acha que é cedo, que ainda temos tanto para viver, e faz tantos planos, e acha mesmo que é possível ao longo dos anos... Muito bem, participação do RPM aqui no Jornal da Tribuna, adorei mesmo, foi o teclado do esquiavão. E em Cubatão também tem show de rock, será amanhã a partir das duas da tarde no Cartódromo Municipal. Várias bandas da região vão se apresentar e a festa deve durar mais de dez horas. O Cartódromo fica na rua Embaixador Pedro de Toledo, 713, lá no centro da cidade.